Seguimos agora com mais um capítulo do livro Mecanismos da Mediunidade. Foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, um dos capítulos pares, outros dos ímpares, ditado por André Luiz. Hoje vamos falar sobre o dínamo espiritual. Ainda mesmo que a ciência na Terra, por longo tempo, recalcitre contra as realidades do Espírito, é imperioso convir que, no comando das associações atômicas sobre a perquisição do homem, prevalecem as associações inteligentes de matéria mental. O Espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo, em que se verifica a transsubstanciação do trabalho psicofísico em forças mento-eletromagnéticas, forças essas que guardam consigo, no laboratório das células em que circulam e se harmonizam, a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia, para que nos façamos mais simplesmente compreendidos, imaginemo-no como sendo um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor, ao mesmo tempo, com capacidade de assimilar correntes contínuas de força e exteriorizá-las simultaneamente. Gerador elétrico Recordemos que um motor se alimenta da corrente elétrica fornecida pelos recursos atômicos do plano material. E para simples efeito de estudo da transmissão de força mediúnica, em que a matéria mental é substância básica, lembremos-nos de que a chamada força eletromotriz nasce do agente que a produz em circuito fechado. Afirmamos que o gerador elétrico é uma fonte de força eletromotriz. Entretanto, não nos achamos à frente de uma força automática, mas sim de uma característica do gerador, no qual a energia absorvida, sobre forma particular, se converte em energia elétrica. O aparelho gerador, no caso, não plasma correntes elétricas, e sim produz determinada diferença de potencial entre os seus terminais ou extremos, facultando aos elétrons a movimentação necessária. Figuramos dois campos elétricos separados, cada um deles com cargas de natureza contrária, com uma diferença de potencial entre eles. Estabelecido um fio condutor entre ambos, a corrente elétrica se improvisa do centro negativo para o centro positivo, até que seja alcançado o justo equilíbrio entre os dois centros, anulando-se, desde então, a diferença de potencial existente. Se desejamos manter a diferença de potencial a que nos referimos, é indispensável interpor entre ambos um gerador elétrico, por intermédio do qual se nutra constante o fluxo eletrônico entre um e outro, de vez que a corrente circulará no condutor, em vista do campo elétrico existe entre os dois corpos. gerador mediúnico. Analisemos o fluxo de energias mento-eletromagnéticas, ou o fulcro de ondas da entidade comunicante e do médium, como dois campos distintos, associando valores positivos e negativos, respectivamente, com uma diferença de potencial que, em nosso caso, constitui certa capacidade de junção específica, estabelecido um fio condutor, de um para o outro, que, em nosso problema, representa o pensamento de aceitação ou adesão do médium, a corrente mental deste ou daquele teor se improvisa em regime de ação e reação, atingindo-se o necessário equilíbrio entre ambos, anulando-se, desde então, a diferença existente pela integração das forças conjuntas em clima de afinidade. Se quisermos sustentar o continuismo de semelhante conjugação, é imprescindível conservar, entre os dois, um gerador de força, que, na questão em análise, é o pensamento constante de aceitação ou adesão da personalidade mediúnica, através do qual se evidencie incessante o fluxo de energias conjugadas entre um e outro, porquanto a corrente de forças mentais destinada à produção deste ou daquele fenômeno ou serviço circulará no condutor mediúnico em razão do campo de energias mento-eletromagnéticas existente entre a entidade comunicante e a individualidade do médium. Átomos e Espíritos Para entendermos com mais segurança o problema da compensação vibratória na produção da corrente elétrica e, de outro modo, da corrente mental, lembremos-nos de que, conforme a lei de Columbe, as cargas de sinal contrário ou de força centrípeta atraem-se, contrabalançando-se essa atração com a repulsão por elas experimentada. Ante as cargas de sinal igual ou de força centrífuga, a harmonia eletromecânica do sistema atômico se verifica toda vez que se encontre neutro ou... Mais propriamente, quando as unidades positivas ou unidades do núcleo são em número idêntico ao da negativa ou aquelas de que se constituem os elétrons. Estabilidade é essa que decorre dos princípios de gravitação nas linhas do microcosmos. Afirma-se, desse modo, que existe uma unidade de diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico quando a ação efetuada para transportar uma unidade de carga ou um coulume de um ponto ao outro for igual à unidade de trabalho. Coulume é a unidade de carga elétrica um segundo, um ampere. Entendendo-se que os mesmos princípios predominam para as correntes de matéria mental, embora as modalidades outras de sustentação e manifestação somos induzidos a asseverar por analogia que existe capacidade de afinização entre um espírito e outro quando a ação de plasmagem e projeção da matéria mental na entidade comunicante for mais ou menos igual à ação de receptividade e expressão na personalidade mediúnica. Força eletromotriz e força mediúnica Compreendemos que se dispomos em toda parte de fontes de força eletromotriz mediante a sábia distribuição das cargas elétricas encontrando-as a cada passo na extensão da indústria e do progresso temos igualmente variados mananciais de força mediúnica mediante a permuta harmoniosa consciente ou inconsciente dos princípios ou correntes mentais sendo possível observá-los em nosso caminho alimentando grandes iniciativas de socorro às necessidades humanas e de expansão cultural Usinas diversas espalham-se na paisagem terrestre alentando sistemas de luz e força na criação do conforto e da atividade em cidades e vilagrejos campos e estâncias e associações mediúnicas de várias espécies se multiplicam nos quadros morais do mundo nutrindo as instituições maiores e menores da religião e da ciência da filosofia e da educação da arte e do trabalho do consolo e da caridade impulsionando a evolução da espiritualidade no plano físico Por isso a importância porque nós vamos atrair pensamentos idênticos aos nossos Então vamos melhorar nossos pensamentos e teremos suportes melhores Fontes de fraco teor Possuímos ainda aquelas fontes de força elétrica dotadas de fraco teor nos processos não industriais em que obtemos a eletrização por atrito ou por contato a indução eletrostática e os efeitos diversos tais como o efeito pies elétrico vulgarmente empregado na construção de microfones e alto-falantes peças destinadas à reprodução do som e ao controle de frequência na radiotécnica o efeito termoelétrico utilizando na formação dos pirômetros elétricos que facultam a aferição das temperaturas elevadas e o efeito fotoelétrico aproveitado em várias espécies de medidores Em analogia de circunstâncias assinalamos em todos os lugares os mananciais de força mediúnica a se expressarem por mais fraco teor nos processos não ostensivos de ação do ponto de vista da evidência pública pelos quais servidores abnegados do bem conseguem a restauração moral desse ou daquele companheiro rebelde a cura de certo número de almas doentes a repetição de avisos edificantes a assistência especializada a múltiplos tipos de sofrimento ou a condução enobrecedora do grupo familiar a que se devotam nós vamos lembrar aqui meus amigos todos os casos que nós vimos nas obras anteriores não é verdade? quantas vezes os mentores os auxiliares fizeram contato com mentes não explicitamente mediúnicas aconselhando orientando estimulando não é verdade? é disso que se trata em todas as atividades mediúnicas porém nas quais a mente demanda a construção do bem sejam elas de grande porto ou de singela apresentação a importância do trabalho a realizar e a luz da vida superior são sempre as mesmas possibilitando ao espírito a faculdade de falar ao espírito na obra incessante de aperfeiçoamento e sublimação meus amigos passo a passo apesar dos termos tão técnicos vamos percebendo que os pensamentos que temos são são criadores do ambiente em que vivemos então em tudo é pensamento vamos cuidar mais zelar mais pela nossa fonte de emissão um abraço a todos e eu os espero no próximo capítulo e eu os espero